Música Estamos reunidos para mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos este dia com uma atitude de fé e confiança, acreditando, crendo que Deus ora por nós e nossas necessidades. Como nós estamos reunidos neste momento, convido você a deixar suas intenções de oração aqui nos comentários. Assim, todos nós estaremos orando uns pelos outros, assim como Jesus nos pediu. Vamos começar orando juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A palavra de Deus no dia 16 de dezembro de 2019 é essa. Uma estrela sai de Jacó. Leitura do livro dos números. Naqueles dias, Balaam levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e Balaam pronunciou seu poema. Oráculo Balaam, filho de Beor, oráculo do homem que tem olhos abertos, oráculo daquele que hulga as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Como são belas tuas tendas, ó Jacó, e tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio. Como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto das águas. A água transborda de seus cântaros e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag, seu reino está em ascensão. E Balaam continuou pronunciando seu poema. Oráculo Balaam, filho de Beor, oráculo do homem que tem olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó, e um cedro se levanta, ó Israel. Palavra do Senhor. Salmo do dia. Fazer-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Mostrar-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazer-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente, e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Fazer-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Recordar-me, Senhor, meu Deus, vossa ternura, e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondades sem limites, ó Senhor. Fazer-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e conduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e os pobres Ele ensina o seu caminho. Fazer-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Donde via o batismo de João? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou ao tempo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram, Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes, Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi. Com que autoridade faço estas coisas? Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si. Se dissermos do céu, Ele nos dirá, por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles, então, responderam a Jesus. Não sabemos. Ao que Jesus, ao que Jesus também respondeu. Eu também não vos direi. Com que autoridade faço estas coisas? Palavra da Salvação. Agora, vamos colocar as nossas intenções. Converse com Deus. Abra seu coração ao Senhor, pedindo por suas necessidades. Desabafe o que você tem no seu coração. Ele te ouve e espera ansiosamente por este momento. momento que você demonstra que confia em Deus e reconhece que Ele é nosso melhor amigo. Hora de conversar com Deus. Deus te abençoe. 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 Que Deus abençoe o seu dia.